Oi gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Isabel, sou artesã, sou gaúcha. Hoje o vídeo é de tags de perguntas, mas antes de mais nada, se você chegou nesse canal de paraquedas, tá me vendo pela primeira vez, gostou de mim, não se esqueça, ativa o sininho, se inscreva no meu canal, deixa um joinha, deixa um comentário, eu sou monetizada, assista o anúncio para me ajudar, tá bom? E é isso daí, vamos lá então? Eu fui desafiada a responder essas perguntas pela Márcia Crochê por Amor, eu vou deixar o link do canal dela aí abaixo, na descrição do vídeo, tá bom? E a criadora das 10 perguntas é Neide Artes em Crochê, vou deixar também o link do canal dela aí abaixo, tá bom? Eu olho para cá, mas é para cá, né? Vamos lá, são 10 perguntas, tá? Antes de eu falar das 10 perguntas, foi através de uma tag de perguntas que eu coloquei no meu rosto a primeira vez, eu lembro muito bem, estava toda envergonhada, né? Fiquei um mês relutando para responder aquelas perguntas, porque eu tinha muita vergonha. E quando eu fiz assim, eu gravei, a primeira vez que eu gravei eu já postei, eu não editei, não fiz nada, aliás, eu nem sei editar, né? Porque eu fiquei muito nervosa, né? Eu fiquei um mês pensando, tive que esperar minha filha sair para poder gravar, porque eu tinha até vergonha de gravar com ela em casa, né? Só para falar para vocês, tá bom? Vamos lá então, vou deixar de estar de lero-levo. A primeira pergunta, com quantos anos você aprendeu a fazer crochê? Eu aprendi a fazer crochê com 12 anos. A segunda pergunta, alguém te ensinou a fazer crochê? Sim, uma vizinha minha que me ensinou. O nome dela era Francisca. A terceira pergunta, qual a sensação de fazer a primeira peça? Maravilhosa, né? Maravilhosa. Naquela época era guardanapinho, né? Um guardanapinho de quarto. No caso, hoje seria tipo um suplá. Feito com linha fina, né, gente? Era mercê crochê que eu usei na época ainda. Mas foi muito prazeroso, né? Foi muito prazeroso saber, aprender a fazer, né? Muito prazeroso. A quarta pergunta, qual a peça que você teve mais dificuldade em fazer? Olha, eu já tive dificuldade em fazer várias peças, mas a que eu lembro bem foi um caminho de mesa e logo que surgiu o Dual Collar. Pra mim foi bastante dificultoso. Eu fiz através da professora Jane Gonçalves até que eu consegui aprender. A quinta pergunta, qual a peça que você só faz de pagar em bem? Ah, com certeza, esse caminho de mesa, com certeza. A sexta pergunta, qual é a peça que é mais difícil de vender? Pra mim seria o suplá, né? Apesar que eu vendi suplá, mas... Eu vendi porque foi encomenda, mas foi só ali. E também pano de prato. Eu nunca tive encomenda de barrado de pano de prato, nunca. Então, seria uma peça, né, que eu... Se eu fizesse, com certeza teria... Não teria como vender, né? Porque nunca tive encomenda. A sétima pergunta, como foi o seu início no crochê? O meu início no crochê foi quando eu aprendi, né? A fazer o crochê mesmo e comecei a fazer, né? Fazer joguinho de quarto. Foi o meu início mesmo, foi quando eu comecei a fazer os joguinhos de quarto. A nona pergunta, hoje, como você vê o crochê na sua vida? Hoje e no passado também, como uma terapia, né? Um prazer. Eu não vivo do crochê, eu não faço crochê pra sobreviver, né? Graças a Deus. Mas, pra mim, é um prazer. Eu gosto de fazer uma terapia. Quando eu tô muito estressada, quando eu tô muito triste, eu me alegro fazendo crochê. A nona pergunta, você já fez alguma peça que, quando terminou, nem acreditou que conseguiu fazer? Sim. Com certeza foi esse caminho de mesa e um jogo de banheiro do alcoólogo. Eu nem acreditei que eu tinha conseguido fazer. E a décima pergunta, né? A última pergunta, hoje, tem quantos anos que você faz crochê? Exatamente há 43 anos. Que eu faço crochê. E lá pra cá, muita coisa mudou, né? Eu conheci o barbante. Até então, só trabalhava com linha fina. E... Mas é muito bom. Muito bom. Tá bom, gente? Então, é isso daí. As 10 perguntas. Quem quiser responder essas perguntas, fica à vontade, tá? É muito bom e prazeroso poder falar, né? Como é que a gente começou no crochê. E eu espero que vocês gostem, que vocês tenham assistido até o final, tá? Não se esqueçam, né? De se inscrever no canal das gurias, se vocês não são inscritos, tá bom? Vai ficar na descrição do vídeo. Muito obrigada, Márcia, por ter me desafiado. Adorei. Tá bom? E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Beijo, gente. Fui. Tchau. Tchau.